Tchau a tutti! Il primo giorno della mia vita, ou o primeiro dia da mia vita, traz um elenco de primeira, com nomes como Tony Servillo, Valério Mastrandrea, Marguerita Bui e Sara Seraioco, sob a direção de Paulo Genovese, vencedor do David di Donatello de melhor roteiro do filme Perfetti Sconosciuti. Um homem misterioso aparece na vida de quatro pessoas que estão no fundo do poço, sem esperança, desejando por um ponto final em tudo. Mas aí, Tony Servillo, dessa vez como uma espécie de anjo, apresenta um pacto inusitado, uma semana para redescobrirem o amor pela vida. O propósito é levar essas pessoas a enxergarem o mundo de uma forma totalmente nova, ajudando-as a encontrar um novo significado para suas existências. Essa é uma história que vai te fazer rir, te emocionar e principalmente te fazer refletir sobre o poder do recomeço. Afinal, quem nunca se perguntou como seria o mundo sem a nossa presença? O primeiro dia da minha vida nos convida a explorar essa pergunta de maneira sensível e surpreendente. Acesse o site do festival www.festivalcinemitaliano.com e confira esse e outros incríveis filmes com uma programação totalmente gratuita. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Boa noite, Giovanni! Acesse o site do site do site do site do Diário